Amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Tarou Magia. Eu sou a Jéssica e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e, é claro, deixar sugestão de tema aí nos comentários. Caso você queira fazer uma consulta particular voltada somente para a sua energia, o meu e-mail vai estar abaixo da descrição do vídeo. E hoje, antes da gente ir para mais um tema, eu gostaria de fazer a indicação do canal Arcanos Estrela Real, do meu amigo Felipe. Passa lá, fala que a Jéssica mandou aquele beijo. O Felipe tá sempre inovando no canal, trazendo aquele conteúdo top e é certeiro no Tarou. Tá bom, meus amores? Vão lá que vocês não vão se arrepender. E bora lá pra mais um tema. Devo procurá-lo? Se eu procurar essa pessoa, como ele ou ela vai reagir? Não esqueça que trata-se de uma tiragem generalizada. Então, adapte a sua realidade. Pra vocês conectarem, eu trouxe duas opções. Primeira opção, da pedrinha laranja. Segunda opção, da pedrinha preta. Se necessário, pause o vídeo pra você escolher com calma. E bora lá pra quem escolheu a primeira opção da pedrinha laranja. Devo ou não procurar essa... Manda mensagem, né? Ou procurar essa pessoa. E se eu procurá-lo ou procurá-la, como essa pessoa vai reagir? Mentaliza aquela pessoa que você quer saber. Se possível, aí fale três vezes o nome da pessoa. Universo, meus amores, devem ou não procurar aquela pessoa? Aquele ser de luz? Por favor, universo. Ó, já consigo falar pra vocês que a pessoa tá de olho, né? A pessoa tá stalkeando. Acredito que vocês nem saibam. Mas a pessoa aí tá de olho em vocês pra querer saber como é que vocês estão. Ah, mas Jéssica, ele tá afastado de mim. Tá afastado, mas tá aí de olho em tudo que você posta. Inclusive, eu tô vendo aí que essa pessoa tá bem desgastada, tá? Jéssica, devo ou não procurar esse ser de luz? Sim, tá? Eu vejo que a pessoa realmente... Realmente, tá aí, a pessoa já tá procurando, na verdade, saber informações a seu respeito. A pessoa, na verdade, já queria ter se comunicado com você. Mas eu vejo que é uma pessoa um pouquinho mais lenta, que coloca dificuldade em tudo. Muitas das vezes também se vitimiza. Então, assim, sempre se acha o coitadinho da história. Ou a coitadinha da história, tá? Então, assim, a pessoa viu alguma coisa também aí nas redes sociais que você postou e não gostou e tá vendo dificuldade pra vir até você. Então, deve procurá-la? Sim, deve procurá-la, deve procurá-la. Porque essa pessoa, ela já queria ter feito isso. O problema é que essa pessoa, além de lerda, põe dificuldade em tudo, põe obstáculo em tudo e ainda viu alguma coisa que você postou que a pessoa não gostou. Então, se você postou a foto com aquele amigo, com aquela amiga, a pessoa viu. Ah, mas eu não tenho ele nas redes sociais. Tem algum amigo em comum? Pode ser que tem um amigo em comum que a pessoa viu e contou pra ele, ou contou pra ela. Ou então a pessoa tem um perfil fake, tá? Mas que a pessoa tá de olho, tá de olho sim. O que que eu vejo aqui, tá? Se você procurar essa pessoa, como que ela vai reagir? A pessoa vai ser receptiva, vai vir na sua direção, ou seja, vocês vão ter aquela conversa que faz tempo que vocês estavam esperando, se vocês tinham relacionamento, tinham se afastado ou acabou de vez. Eu vejo vocês reatando, tá? Essa situação vai passar por uma transformação. Então, mesmo a pessoa com todo esse desgaste, eu vejo que a pessoa já quer falar com você. Então, você deve sim procurá-la. E essa pessoa vai ser receptiva a você, ok? Muito boa sorte aí pra quem escolheu essa primeira opção da pedrinha laranja. Já começamos bem, assim que eu gosto. Agora, pra quem se conectou com a pedrinha preta, vamos saber aí, né, se você deve ou não procurar essa pessoa e como que a pessoa vai reagir a essa procura. Devo procurá-la, sim ou não, e como essa pessoa vai reagir. Tem sentimento aqui, meus amores. Olha só, tem gente que tá indo aí atrás pra procurar, mas já bateu o tambor, né? Ai, ai, vocês são ótimos. Outro stalker. Outro stalker. Também, tá? Pra quem escolheu, se conectou aqui com essa segunda opção da pedra preta, super positivo pra você procurar. Acredito que, de repente, a pessoa tenha se afastado de você por causa de uma outra pessoa. Se esse foi o caso, que a pessoa se afastou de você por conta da outra, ele teve dificuldades. Acredito que eles não estejam nem juntos mais, tá? Se for por causa... A pessoa se afastou de você e assumiu um relacionamento. Se está com a pessoa ainda, eles estão passando por problemas nesse relacionamento. Inicialmente, era tudo lindo, era o mar de rosas, mas agora tá tendo dor de cabeça, tá? Ele viu que a pessoa não era o que parecia ser. É uma pessoa possessiva que está com ele. E eu vejo aí, se você procurar ele, você é pela pessoa que ele é apaixonado, por quem ele tem realmente um sentimento. Então, vai ser super positivo. Não, ele não tá com ninguém. Mas ele pode ter te trocado por um contatinho, se arrependeu também. Pra todos os casos aqui que a pessoa se afastou porque te trocou por outra, se está no relacionamento... Ou outro, tá? Adapta aí pra sua realidade. Se essa pessoa tá no relacionamento, tá desgastado demais. Porque a pessoa que está com ele, o parceiro ou a parceira, tá dando dor de cabeça aí. É uma pessoa possessiva que fica sempre de olho no que ele tá fazendo. Não tá mais junto com ninguém. Era só um contatinho, também não deu certo. Então, eu vejo que essa pessoa se afastou de você por conta de uma outra. Mas que se você procurar, a pessoa tem sentimento por você. Inclusive, a pessoa aí fica lembrando dos encontros que vocês tinham juntos. A pessoa tá morrendo de saudade. A pessoa também tem ciúme de você. Sabe de alguma forma aí a seu respeito. Não vejo a pessoa aí toda hora te stalkeando. Mas sabe de alguma coisa que tem alguém na parada. Talvez por conta dele ter se distanciado de você por causa dela. Você tem arrumado um outro. Ou passou com o outro na porta da casa. Passou com o outro na porta do serviço. De alguma forma, pra que a pessoa... Pra causar um impacto na pessoa. E a pessoa saber que você tá se relacionando com o outro. Ou ficando com o outro. Pra causar aquele ciúminho. Deu certo. Pra quem fez batuque também. Mega certo. Devo mandar mensagem? Sim. Por quê? Porque há sentimento. Pra alguns casos, há até amor aqui. Tá? Vejo realmente vocês se encontrando. A pessoa vindo na sua direção. Inclusive aí, te questionando sobre esse outro. Que você passou na frente do serviço dele. De repente, se não foi ele que viu. Foi o amigo que viu. Ela, né? Te questionando também. Nossa, mas eu vi você com fulana. Pra vocês tentarem aí, meio que, resolver essa situação. Então, é super positivo. Você deve procurar. A pessoa vai querer se encontrar com você. Pra esclarecer isso aí. Que deixou ele bem ciumado. Ela bem ciumada. Tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.